O Rui Guerra é um artista, ele é um escritor, um professor, um ator, um diretor, ele é um compositor, ele é um grande letrista, calabar, as parcerias dele com o Chico são antológicas e outras por aí, então assim, eu acho que o Rui Guerra é um cara que respira a criação, ele respira, ele vive disso, isso é a vida dele, é a razão dele viver. Quero ficar no teu corpo, feito tatuagem, que é pra te dar Eu acho que as letras que ele fez tiveram uma importância muito grande, porque ele fez com parceiros diversos, importantes da música brasileira e as letras se tornaram muito fortes, então eu acho que ele, embora como cineasta seja mais conhecido, mas eu acho que ele é muito respeitado no meio artístico também como autor, como letrista. O Rui me chama atenção muito como letrista por um estilo extremamente original dele, ele não se parece com o Vinícius, com o Ronaldo Bosco, com nenhum dos letristas de Bossa Nova, e ele é uma figura importante dentro da Bossa Nova, né, faz a vista o trabalho dele com, não só comigo, mas com o Chico, com o Sérgio Ricardo, com o Marcos Vale, com o Francis, com tanta gente, porque o Rui fez letras e todas elas, letras muito boas. Algumas coisas que muita gente não sabe que ele é parceiro, como o Tatuagem, que é uma música tão conhecida de Chico, Bárbara, que são do Calabar, muitas pessoas se surpreendem. O Rui parou de escrever durante um tempo, ele se dedicou ao cinema mais, e hoje em dia é professor também. Então, muita gente mais jovem não se dá conta do grande letrista que ele é, né. Eu fiz letra com muita, com muita gente. Algumas foram gravadas, outras não foram gravadas, outras foram gravadas sem saber, outras se perderam. É que o trabalho de fazer letra é um trabalho extremamente prazeroso, né. É duro. Com a música feita, você às vezes quer dizer uma coisa e não cabe na métrica. Outras vezes, assim, com outra palavra perfeita, a ideia perfeita na palavra, e não cabem as tônicas, não é. As tônicas estão invertidas e não dá pra pôr. Então, é um trabalho de muito rigor. Mas quando você consegue fazer isso, é extremamente prazeroso. Eu sinto falta de não fazer mais letra de música. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. É evidente a marca do Rui Guerra naquelas canções, naquele período das canções que eu escrevi com ele. São canções muito particulares dentro do meu repertório. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Ai, esta terra ainda vai cumprir o seu ideal. Ele só trabalhou com craques, com grandes compositores. E foi ali em cima, na agulha mesmo. Fez letras maravilhosas. Todas as letras dele na música popular são muito bonitas. Uma coisa tão forte, tão bonita, essa coisa portuguesa da poesia, que a música saia, sempre saiu calmamente, bem interessante e diferente das outras que eu faço. Graças à métrica da poesia, o jeito de falar as palavras, isso tudo é muito bonito, muito importante. O Rui tem um poeta extraordinário, né? Ele tem um carinho com a palavra, né? Ele tem uma cuidade como letrista, né? Assim, muito impressionante. E ao mesmo tempo a musicalidade, né? Nos versos dele, né? E eu gosto muito. Depois de tantos anos sem trabalhar juntos, né? E já tínhamos escolhido algumas canções, e aí pensamos em eventualmente ter uma inédita, né? O Rui me deu essa bela letra do Corpo Marinheiro, né? O Lívia gravou primeiro no disco e agora ao vivo, né? Com a Cristina Braga, né? Ficou bonita. Pósandesa e aí, sério? Tchau, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau! Obrigado.